E olha só o que aconteceu na cidade de Majó, o pessoal daquela cidade começaram a comprar toalhas do Lula para atear em fogo, você pode ver que abaixo dessa toalha que está em chamas, tem outras toalhas também que já foram queimadas, olha só como aconteceu. Olha, Júnior viu, olha, aqui é desse jeito, é comprando para queimar, aqui é a maior dólar, nós compra e queima. No Nordeste, o alagoano acordou e não tem mais como enganar o povo nordestino, Bolsonaro chegou para arrebentar mesmo, olha aí, movimento de vendas de toalhas com a imagem do Lula cresce. É porque o pessoal lá de Alagoas está comprando as toalhas e tacando fogo, muito legal. O que você achou? Deixe aqui nos comentários a sua opinião, eu quero saber, você teria essa coragem? Até a próxima. Olha, aqui é desse jeito, é comprando para queimar, aqui é a maior dólar, nós compra e queima.